Bom pessoal, mais um videozinho Google Maps. Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vê o histórico de navegação. Então você clica nesse ícone aqui que é do seu perfil, você vem aqui na terceira opção linha do tempo, aí você escolhe o dia. Normalmente ele vai estar no dia atual, o dia que você navegou, né? No meu caso, minha última rota foi hoje, dia 2 de janeiro de 2021. Então você vem aqui, digamos que eu quero... Eu quero... Eu quero 9 de dezembro, por exemplo. Eu quero ver por onde eu passei, quantos quilômetros eu rodei, então tá aqui. Eu andei 127 quilômetros. Esse símbolo da motinho é um bug, né? Porque às vezes ele reconhece que você tá de moto, mas na verdade eu estava de carro. Como vocês podem ver aqui, ó. Trajeto de carro. Daí quando o trajeto é curto ele reconhece que tem uma moto. Eu fui de moto, né? Mas não vem ao caso. O que importa mesmo é o itinerário que eu fiz. Então tá aqui, pessoal. Nesse dia eu estive em Porto Alegre, passei por Canoas, passei por Sapucaia, São Leopoldo, Novo Hamburgo. As minhas entregas foi na cidade de Sapiranga. Tá aqui o itinerário que eu fiz. Sapiranga, Rio Grande do Sul. E também teve entregas em Parobé. Foi um apoio que eu dei pra um colega. O colega tava cheio de pacotes nesse dia, né? Eu fui em Parobé lá e dei um apoio pro colega e voltei aqui pela rodovia 020. Então, resumindo, esse foi meu itinerário. Nesse dia, né? No caso, 9 de dezembro. Foi 5 horas e 15 minutos de viagem. Lembrando que esse horário aí, ele conta só o período que o carro estava em movimento, né? O período parado não conta. E a quilometragem. No caso, esse dia aí eu rodei 127 quilômetros. Então, por esse vídeo era isso. Espero ter esclarecido essa dúvida aí. Como sempre digo, dúvidas deixe nos comentários. Que a gente tenta responder da melhor maneira possível. Assim que der um tempo também, né? Com certeza. Muito obrigado também aos novos inscritos. É um incentivo pra continuar com esse tipo de conteúdo aqui. Eu tô devendo pra vocês um vídeo da Fiorino. Que também me pediram lá nos comentários. Fazer um vídeo novo sobre as Fiorinos. Então, na hora que der um tempinho, a gente faz esse conteúdo pra vocês aí. Muito obrigado e fui.